É o meu vinho grande do sul, céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor É o meu vinho grande do sul, céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor Bom dia, muito grande, obrigado por estar aqui É importantíssimo a presença da imprensa Para fazer a divulgação de um evento que, do gênero, é o maior do Brasil A presença do governador, a presença da Farsul, Gedeão Presidente de todas as entidades representativas do setor primário Que é o que sustenta o PIB nacional E é aqui que se baliza o que vai acontecer o ano Então o lançamento é grande sino no plaza em Porto Alegre E eu estou muito feliz nesse momento de representar a Câmara Federal Deputado, podemos adiantar alguma coisa do seu discurso? Não, meu discurso é só de agradecimento a quem faz pelo país, que é o agro Gedeão, podemos dizer que a presença aqui do deputado federal Representando a Câmara dos Deputados aqui Chancela esse evento hoje, o lançamento da Expo Direto Que é uma das vitrines, palcos e templo do agronegócio gaúcho para o Brasil e o mundo Sem dúvida nenhuma, a presença do nosso querido amigo Pedro Vestifari Grande deputado federal Só a brilhanta, o lançamento da Expo Direto com a Trijão Que estamos indo para mais uma Num cenário bastante melhor do que o do último ano Que tivemos uma grande seca no estado do Rio Grande do Sul Oxalá esse ano as coisas estão indo bem melhores E que tenhamos uma boa colhenta Então a Expo Direto sempre vem muito bem Não podemos escapar do tema do clima, né? Sem dúvida nenhuma, e por isso que nós temos que resolver o problema da irrigação No estado do Rio Grande do Sul, que continua amarrado